Quero saudar toda a igreja na paz do Senhor, continuar louvando a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus ao pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, pastor Vitor, pastor Isaac, que está conosco nesta noite. Vamos adorar a Deus, o Acordo Celeste vai nos acompanhar. Aleluia! Bendito é o Teu nome, Jesus. Foi levado ao Calvário, condenado a morrer, sofrendo tanto por eu e você, levando nossas dores sobre si. Quem o livraria desse manto que ele carregou sozinho, levando uma coroa de espinho, tudo isso pra nos redimir. Seu nome é Jesus, o homem da cruz, o filho de Deus, provou que é forte, venceu a morte e vida me deu. Seu nome é Jesus, o homem da cruz, o filho de Deus, provou que é forte, venceu a morte e vida me deu. Seu nome é Jesus, seu nome da cruz, venceu a morte e vida me deu. Seu nome é Jesus, não há outro nome que a salvação. A paz do meu coração. A paz do meu canto tirou todo o pranto do meu coração. Aleluia! Foi ele que morreu por mim, eu por você. Inclinando a cabeça e dentro de alguns segundos, ali morreu o salvador do mundo, o filho que o pai os enviou. Ao terceiro dia, todos viram aquela pedra removida, o mestre já tinha voltado a vida, dos mortos ele já ressuscitou. Seu nome é Jesus, o homem da cruz, o filho de Deus, provou que é forte, venceu a morte e vida me deu. Seu nome é Jesus, não há outro nome que a salvação. A paz do meu canto tirou todo o pranto do meu coração. Seu nome é Jesus, o homem da cruz, o filho de Deus. A paz do meu canto tirou todo o pranto do meu coração. Seu nome é Jesus, levanta tua mão, vai dando glória a Deus. Jesus está falando, irmão, nesta noite, Ele é o teu Deus. Aleluia, meu Deus. Tu és o meu salvador. Oh, glória! Oh, isabuelo, vora a Deus.